Léo Tozir A batida envolvente fica presa na sua mente Quero ver se está contente, vem descendo lentamente Vem jogando, vem descendo Vem fazendo o movimento Vem jogando, vem descendo Vem fazendo o movimento Vai, rebola, rebola, pá, pá Joga bandida malvada, rebola na cara que eu quero mais Pede, pede que quando tu senta de frente não para, nunca mais Joga bandida malvada, rebola na cara que eu quero mais Pede, pede que quando tu senta de frente não para, nunca mais Senta no malvadão, malvadão, malvadão Senta no malvadão, malvadão, malvadão A batida envolvente fica presa na sua mente Quero ver se está contente, vem descendo lentamente Vem jogando, vem descendo Vem fazendo o movimento Vem jogando, vem descendo Vem fazendo o movimento Vai, rebola, rebola para para Joga a bandida malvada rebola na cara que eu quero mais Pede, pede que quando tu senta de frente não parar, nunca mais Senta no malvadão, malvadão, malvadão Senta no malvadão, malvadão, malvadão Senta no malvadão